Música Foram doados pelo governo do Ceará 65 unidades do capacete Elmon, um equipamento de respiração assistida. Desde a segunda-feira, dia 1º de fevereiro, profissionais estão sendo capacitados. O treinamento encerra na sexta-feira, tornando os servidores aptos para a utilização do aparelho, que será usado em pacientes com quadro leve e moderado da Covid-19. Essa é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e a Escola de Saúde Pública do governo do Ceará. Através da Escola de Saúde Pública do Ceará, nós da Secretaria de Saúde do Amazonas, estamos capacitando 10 unidades de saúde no treinamento de capacetes Elmon, que é fundamental para a melhora da assistência e o reestabelecimento da saúde dos pacientes. Três especialistas estão ministrando as aulas no Instituto da Mulher Dona Lindô, pela manhã e durante a tarde. A enfermeira Rebeca Bandeira, formadora da Escola de Saúde Pública do Ceará, fala sobre os benefícios do aparelho, que oferece um alto fluxo ao paciente em tratamento da Covid-19, evitando a necessidade de ser entubado. O capacete Elmon é uma tecnologia que nós ofertamos um alto fluxo para o paciente, então a gente oferta esse tratamento, essa terapia, para pacientes de baixo, de leve a moderada complicação, desconforto respiratório. Com esses pacientes a gente consegue reverter esse quadro de desconforto respiratório e consegue também evitar, prevenir que esse paciente vá, por exemplo, ser um paciente que vá posteriormente ser entubado, porque a gente consegue reverter o quadro dele em 60% dos casos. Elaine Sampaio é enfermeira e diz que o treinamento é importante para garantir a execução correta do manuseio pelos profissionais. Vai acrescentar na questão de oxigenoterapia, porque a gente sabe que o Covid-19 ele é intensamente, ele agride demais o pulmão. Luana Chaves para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.